Acompanha! Acompanha! Que isso? Caralho! Faz isso não, mano. Os caras vão ficar doidos aí, pô. Tá filmado, hein? Vamos na área, Ramalho. Entra! Bora entrar, porra! Vamos entrar aí, capitania! Bora, Léo! Bora, Léo! Excelente! Vai! Simão, volta mais rápido, Simão! Mais rápido, Simão! Mais rápido! Já tava, professor! Já tava, professor! Já tava impedindo, professor! Que bolão! Nossa! Boa, Renato! Isso aí! Faz mais, faz mais que vai dar certo Porra, tem uma bandeira lá, gente! Pelo amor de Deus! Senhores, tem uma bandeira lá, porra! Se o cara não deu, não tava! Porra, também é foda, hein? Bora, Rabi! Rabi! Segura! 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 Aí! Não volta, não, Santos! Aí! Acho que eu falo! Não pode voltar, não, Santos! Olha só o buraco! Fica ali, Santos! Ramalho! Ramalho! Tem que compactar! Tá fazendo um buraco! É aqui mesmo, Ramalho! Vai pra lá, não! Esquece lá, Ramalho! É do meio pra cá, Cê! Ô, Leo! Tá errado! Ô, Leo! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma, calma! Ale, não volta, Ale! Fica aí! Ale, não volta, não! Fica aí! Fieira! Quem foi? Lá no cantinho, ó! Lá no cantinho, porra! Fica lá, ó! Na valinha! Não, não pode voltar, não! Não pode! Duas vezes que ele voltou pra buscar a bola, ficou sem opção ali, ó! Melhor não voltar! Deixa os meia decidir a jogada! Pai, não tá de cagar! Olha pra dentro sem a bola, meu lateral! Olha pro fundo, porra! Traz pro meio! Vamos! Excelente! Excelente, garotinho! Meu Deus! Isso aí! Rápido! Bora aí! Vai bater! Vai bater! Vai bater! Vai bater! Vai bater! Vai bater! Não, rapaz! Vai bater, não, rapaz! A falta acontece! É normal, porra! Não, rapaz! Não, rapaz! Tá, não tô! Porra! Vai parar demais! Tu cara batte por ele também! Veja o torcidão! Quebrou o vento! Não!